Esteticista e massoterapeuta da Ana Salles, quais são os temas mais importantes abordados nesse evento? Os temas mais abordados nesse evento é sobre a cirurgia plástica, as tendências da lipoabinoplastia HD e liposcultura, o pós-operatório que entra linkado com a cirurgia plástica, a parte da cosmetologia que aborda sobre os peelings, porque agora é o melhor momento, porque vem o outono e o inverno, a doutora Francine Bellay, que é pioneira na cidade, com o método de Astas e Zero, e entre outros. Qual a importância? A importância é porque trazer clareza, principalmente para o público externo que vieram e para os alunos, sobre algumas, as tendências, as inovações, sobre o diástase zero, que é uma coisa que muita gente, é uma técnica nova, que muita gente não conhece, então eu achei super válido trazer essa clareza para dentro da instituição. O evento está sendo muito legal, a gente está agregando várias coisas dentro da fisioterapia e da estética, e agora eu vou dar a palavra para os profissionais que já palestraram, que ainda vão palestrar, que são renomados na cidade, e eu fiz questão que estivesse presente nesse evento, e também agradecer o apoio da faculdade de abrir portas, para me idealizar esse evento tão sonhado e esperado. Vou apresentar agora o doutor Luiz Crisanto Neves, que é uma grande referência da cidade na cirurgia plástica, e é uma honra ter ele aqui nesse primeiro simpósio de muitos que virão. Então, doutor, como está sendo para você, foi essa experiência de poder falar para os alunos, trazer essa clareza sobre as inovações na cirurgia plástica? É sempre gratificante, é um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom fomentar o conhecimento, discutir novos protocolos de tratamento, todos os avanços que a cirurgia plástica de contorno corporal tem nos proporcionados. Eu acho que foi de grande valia para os alunos, para se interessarem cada vez mais por essa área. Foi um prazer participar, obrigado pelo convite. Perfeito, prazer todo nosso. Vou apresentar a doutora Flávia Miranda, que é especialista em pós-operatório, e em cirurgia plástica, que é uma referência na cidade, tem uma bagagem enorme, não só na área de pós-operatório, em outras áreas. É uma profissional que eu admiro muito, e para mim é uma grande honra ter ela no primeiro evento de muitos que ainda virão. Doutora, como foi para você palestrar, trazer clareza para os alunos? Foi ótimo, é sempre ótimo a gente estar podendo falar da fisioterapia, do poder que a fisioterapia tem, e explicar para os novos colegas, esses profissionais que estão chegando na nossa área, chegando para se tornar fisioterapeuta também, que a fisioterapia é enorme. E o pós-operatório, ele depende de várias coisas, não é uma técnica só, a gente tem que ter expertise em várias áreas, para a gente poder estar oferecendo o que é de melhor para esse paciente nosso. Eu vou apresentar a doutora Francine Belay, que é fisioterapia ou termato funcional, é uma referência na cidade, na área de termato, e é criadora de Astase Zero, que é uma inovação na cidade, propaga cursos fora de Campos, fora do Brasil, e é uma honra vê-la no primeiro evento de muitos que virão. Doutora, como é para você estar trazendo essa clareza sobre diástase, que a gente entende que muita gente não sabe como conduzir, como, por que que tem diástase, acho que é só procedimento cirúrgico, e na verdade não é. Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, quero agradecer por estar aqui hoje, principalmente a você, a Universidade de Estação de Sousa, mas a você, por estar levantando essa bandeira da fisioterapia termato funcional, o primeiro evento em Campos, então dá, e assim, estou muito feliz mesmo por tudo que você vem conquistando, eu sei que é duras penas, então, para a gente, para a nossa classe, isso é assim, é um, não é só uma honra, mas é um troféu, né? A gente está conseguindo isso em Campos. Bom, diástase abdominal, né? Trabalho com isso há muitos anos, quando não se falava em diástase, né? Em Campos, nem no mundo, a gente não tinha trabalho de diástase para fisioterapeutas, né? Nessa área da saúde, a reabilitação, então a gente vem com essa proposta de reabilitar a musculatura, mas para entregar tônus em função a essa musculatura, para evitar que o paciente passe por uma cirurgia, mas se o paciente passar por uma cirurgia, também é muito importante a gente reestabelecer essa musculatura, entregar a função a essa musculatura. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo desses seis anos. Perfeito. Prazer ter você. Prazer, foi meu. Tudo bem. Tchau. Tchau.